E agora eu vou compartilhar com vocês as nossas impressões depois de um ano morando aqui nos Estados Unidos. Algumas positivas e outras negativas ou nem tão positivas assim. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Hoje começamos o dia na lavanderia. Até rimou. Começamos o dia na lavanderia. Laura? A Laura tava no unicórnio. Aí ela viu começar a gravar, ela pulou do unicórnio. Oi, machucou a unha? Ai, tem que cortar isso daqui, né? E a mamãe está deixando aqui as roupas em dia. Já tá terminando, já tá na penúltima peça. Completamos um ano morando nos Estados Unidos. É isso mesmo que você está ouvindo. No quê? Estados Unidos, Estados Unidos. Olha a camiseta da Laura. Tá até celebrando, né Laura? Celebrando já, típica. Com coração style. Que bandeira é essa, você lembra? Eu lembro. Aquele ritmo que tem o vinho de Estados Unidos. Estados Unidos, muito bem. Completamos um ano morando aqui nos Estados Unidos e hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões depois de um ano morando nos Estados Unidos. Tanto coisas boas quanto coisas não tão boas. Não vou falar ruins, mas não tão boas assim. Motivo de debate. Exatamente. Tem coisas que eu gosto mais, que a Cláudia gosta de outras coisas. Tem coisas que eu não gosto e que a Cláudia não gosta também de outras que eu gosto e vice-versa. Tem coisas que o branco gosta que eu não gosto. É. Tem coisas que eu não gosto que eu não gosto. E que ninguém gosta. Enfim, a gente vai compartilhar com vocês. Porque as impressões que a gente tinha antes de vir ou quando a gente vinha de férias eram uma. Só que agora as impressões dos Estados Unidos, depois de um ano morando aqui, algumas coisas mudaram. Outras para melhor, outras para pior. Deixa eu perguntar para você uma coisa. O que você mais gosta dos Estados Unidos? Daqui dos Estados Unidos. O que você mais gosta, muito? No avião. Você gosta do avião aqui? Que legal. O avião que você andou ou o avião que passa no céu? Avião que bate no céu. O avião, o avião, o papai no avião. Ela foi no avião. Aí eu fui no avião, todo mundo na avião. É o que você mais gosta daqui? O papai no avião, ela foi no avião. O papai no avião, bate no avião, ela foi no avião. Que legal. Posso ajudar ela dando algumas dicas? Você quer dar dica para a Laura? Ah, é para auxiliar ela. Não, aí é manipulação. Não, não é manipulação. Tipo, você gosta de doce. Ah, isso tem em todas as partes do mundo. Mas tem doce na Espanha que é diferente daqui, que é diferente do Brasil. Sei lá. Aqui tem um doce. Aqui tem um doce? Parquinhos, ela gosta de ir nos parquinhos. Você gosta de parquinhos, você gosta da Disney, você gosta do quê? Eu gosto daquele fogo. Aquele fogo. Nos fogos? Fago de parquinhos. Aquele fogo de parquinhos. Aquele fogo de parquinhos. Aquele realidade. Ah, tá. Acabem, isso na Espanha não é uma coisa diária. E alguma coisa que você não gosta, que não, é muito feio aqui, que você fala, nossa, eu não gosto, não gosto disso. O que você não gosta? Que susto. Que susto. Tem alguma coisa que você não gosta? Não sei. O quê? É um gato de vião. Hã? Eu gosto de vião. Ah, você gosta, né? Eu vou jogar pra ter um gato de vida. Tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto tanto. A Laura gosta de tudo, então. Tioca. Você gosta de sorvete e hambúrguer, né? Sorvete e hambúrguer. Eu gosto de chupinha, hambúrguer e tudo aquilo que eu gosto. Sopinha também? Chupinha, hot dog, sorvete, boné e sorvete. Boba nem nada, né? Boba nem nada. A sopinha que a Laura fala é lentilha. Quando a Laura já faz lentilha, que tem um monte de coisa. Tem batata, tem cenoura. E a lentilha é um pouco líquida, ela chama de sopinha. Eu sei uma coisa que ela não gosta, mas aí também ia ser igual a história do avião, que gosta, mas não gosta, que é bipolar. O quê? É a chuva. Ela não gosta de chuva porque ela quer ir pra rua. É verdade. Então ela não gosta de chuva, mas ao mesmo tempo ela gosta do banho de chuva, né? Porque aqui é banho, é quente, né? A chuva é gostosa. O meu amigo, de banho de chuva, de banho de chuva, aqui é gostosa a chuva, né? Mas se não é pra tomar banho de chuva, aí você não gosta porque não dá pra ir no porquinho, né? Porque não dá pra ir no porquinho, mãe. Mas não tem problema, a gente cai às vezes no porquinho. Amém! Sarou! Sarou! Tá procurando, né? Qual o que é o meu cotovelo que tá machucado? Já sarou, já. Uau! Isso sim é uma... Eu ia falar um frango, mas é uma bisteca, né? Uma bistequita? É bisteca... Bisteca, bisteca eu não lembro, né? Porque a bisteca, não sei, na minha memória... É uma bisteca encolhida. Tem osso, né? Bisteca, agora essa não tem osso, mas... É uma bisteca encolhida sem osso. Bisteca... Tá jogando o jogo da escola? Não, é Bolas Basics Plus. Bolas Basics Plus? Sim, tá. Vamos almoçar? Sim. Laura! E hoje temos também salada da Claudete, que ela tá fazendo ultimamente com morango, então muito bom. Tomate, morango, alface... Morango. É... E o que mais? Salada! E cebola. É morango, eu falei. Morango, eu falei. Salada! Lembrei, não coloquei coentro na salada. Não colocou coentro, né? Coentro eu colocaria até no pudim, no pão, no corvete... Teve uma época mesmo que a Claudia colocava coentro até na sobremesa. Nossa, eu amo coentro. Arroz com coentro, salada com coentro, pudim com coentro... Coentro, coentro, coentro. Bolo de chocolate, não tinha granulado, ela jogava coentro. Sabe o que é coentro, Laura? Bola assim, senão vão acreditar. O que é coentro? Matinho, matinho. É bem gostoso. Música... 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 É, fiz a colinha. Eu vou falar assim, eu vou falar primeiro de uma que é negativa e depois outra que é positiva. Bom, não é negativa a palavra, é que é mais ou menos. Não tô favorável. É, vamos começar pelas não favoráveis. Começando pelas distâncias pra chegar nos lugares. A gente tá acostumado, a gente tá comparando, lógico, com a Espanha, que a gente morou 15 anos. Mas também com o Brasil, dependendo do lugar que você mora, dá pra comparar também. Aqui as coisas são muito longe em Orlando. Tudo você precisa de carro e tudo você precisa de mínimo 20 minutos. Você vai comprar um pão ali na esquina, 20 minutos de carro. É, não tem esquina, né? Que esquina? É tudo muito longe. E agora uma coisa positiva. Uma coisa que... Bom, eu tô falando aqui, mas se você quiser me atropelar aí, pode falar, tá bom? Se você não falar, é que você tá concordando, é. Uma coisa positiva aqui de Orlando, não sei as outras partes dos Estados Unidos, a limpeza nas ruas é impressionante, tudo é muito limpo e muito bonito. A grama sempre tá bem feita, tá tudo extremamente limpo, estão sempre lavando, sempre organizado, impecável. Eu nunca vi um pedaço de papel na rua, papel de bala. Isso eu achei incrível aqui. O que você achou, Claudete? Assina embaixo. Assina embaixo? Até o cocôzinho dos cachorros as pessoas recolhem também, né? Agora, nossas impressões sobre as pessoas. Em um ano morando aqui, eu percebi que os americanos são bem reservados. Razoavelmente frios, são extremamente educados, mas são reservados com o estilo de relacionamento que a gente tá acostumado. Eles não se abrem muito ou nada, pelo que a gente viu. E quando se abre, por exemplo, a gente conhece muitos brasileiros ou latinos também, a gente conhece pessoas de outras nacionalidades e a vida aqui, geralmente, é muito corrida. Então, ou a pessoa é mais reservada, no caso dos americanos, não generalizando, mas generalizando. E quando não é reservado, tem uma vida muito corrida, o que acaba não sobrando um tempo para tomar um cafezinho e bater um papo. Assina embaixo. Assina embaixo. Enfim, quando a Cláudia assina embaixo, próximo. Uma coisa positiva agora seria a segurança, mas isso acho que todo mundo já sabe. A impressão que a gente teve é que aqui é um lugar seguro. Comparando com a Espanha, a Espanha também era segura, mas comparando com o Brasil, aqui é mais seguro. A gente percebeu isso. É que a gente também faz comparações com a Espanha, né? É, mas a gente mora nos dois lugares, né? É, mas eu digo, por tantos anos que a gente mora na Espanha, às vezes a gente fica fazendo comparações da Espanha, né? Pelo menos na cabeça, né? Mais um detalhe negativo é o custo de vida. O custo de vida aqui em Orlando, nos Estados Unidos, é grande. Comparado, de novo, com a Espanha, que a gente morou 15 anos, mas acho que comparado com o Brasil também. Custo de vida mesmo, tipo, aluguel, água, luz, telefone, comida, quando você junta tudo, o custo de vida mensal é mais caro. A gente sentiu isso, mesmo que seja... Hoje a gente tem condições de morar numa casa grande, do jeito que a gente mora agora, mas mesmo morando a gente já pesquisou coisas menores, ou inclusive o aluguel de um quarto, como a gente já morou na Espanha, e aqui é mais caro, custo de vida. Até porque também tem coisas na... comparando com a Espanha e os Estados Unidos, que nem, por exemplo, a saúde aqui é paga. Coisa que na Espanha, que nem a gente teve os nossos dois filhos, né? E tudo gratuito, né? E a gente não gastou nada, nem com nenhum remédio, o pré-natal, o parto, tal. Saúde gratuita. E aqui não, aqui acho que tem até um valor mínimo, até quando você vai ter um filho. Se o parto é normal, é um preço, se você vai fazer uma cesárea, é outro preço. Cirurgias caríssimas. Então, tipo, é uma coisa que adicionou no orçamento. Outra coisa também, acho que o ensino, a creche da Laura. Que na Espanha, comparando o valor da creche da Laura, se ela entrasse lá... Aqui são privadas, né? E lá são públicas. É, lá na Espanha ela ainda tinha a chance de entrar na creche sem pagar nada, porque o governo, ele te dá muito benefício. E aqui não, aqui não tem jeito. Se você quer que o teu filho vá pra creche, tem que pagar sim ou sim, não tem benefício, né? Então é um ponto negativo. Então, resumindo, custo de vida caro, saúde cara, saúde caríssima. E agora um ponto positivo aqui de Orlando e Estados Unidos, acho que Estados Unidos em geral deve ser. Que ganha de todos os outros lugares que a gente morou, né? Que ganha de todos os lugares, ganha da Espanha, ganha do Brasil, que eu já conheci esse lado lá. Não moramos em outros lugares, mas eu acho que ganha. É o atendimento em lugares públicos extremamente rápido. Eu nunca vi um lugar onde resolve as coisas tão rápido na minha vida. Você chega pra resolver uma coisa, coisa pública, sabe? Administração, papelada, documento, você chega. Às vezes eu nem sento. Você tem um horário marcado, você entra pela porta e a pessoa já tá falando Eba, vem aqui, não sei o que, preenche os formulários. Você já tá preenchendo em pé e já tá entrando e sendo atendido. Muito rápido. Eu já cheguei a sair de lugares em três minutos, assim, é impressionante. Coisas que na Espanha demoram, lá tem bastante fila. E no Brasil então nem se fala. O poupa-tempo se chama poupa-tempo, mas de poupar o tempo não tem nada, né? Você que já... Então você já sabe o que eu tô falando. Você tá entendendo o que a gente tá falando, né? E aqui, realmente, até a gente foi no veterinário, né? Quando eu fui no médico pra olhar o olho, tudo. A gente mal senta, já tão chamando, né? Documento. A gente não tem que preencher o papel. Pode vir, calma aí, que eu não tenho... Não tem problema, mas pode vir. Caraca, não deu tempo nem de preencher o papel, né? É ponto positivo. Agora tem uma coisa que é... Ela tem um lado negativo, mas também ela serve pro lado positivo. Eu coloquei nos dois lados. Então é um dilema aí. Depende da pessoa da opinião. Que seria o idioma e a cultura. Se você chegar nos Estados Unidos e não sabe nada de inglês, vai ser ruim pra você. Nossas impressões foram essas. No caso, eu. É, tipo, a Cláudia, ela sabe zero inglês. Então foi bem ruim isso. Continua sendo, mesmo depois de um ano. Até porque a gente não tem tempo, né? Não tem tempo de ficar estudando toda hora e correndo atrás. Então é uma coisa ruim. E por outro lado, é uma coisa boa. Que no meu caso, eu já sabia um pouquinho de inglês. Não sabia falar, mas entendia. Então foi a oportunidade de aprimorar um pouco mais, estudar. Eu não faço classe e nada, mas é uma coisa positiva. E aprender uma nova cultura. Também na escola, já ajudou até a desenvolver um pouquinho, né? Que no meu caso, o Zérico, nem eu ajudando o Marcos, eu me ajudo. Não tem como. Então tem esses dois lados. Idioma e cultura tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. Ficou aí no meio. Agora, mais uma coisa positiva aqui de Orlando. Uma coisa muito legal é a parte de... Eu chamaria de ócio, entretenimento, lazer, enfim. Para quem tem filhos. E para todos os gostos. Tanto para adulto quanto para criança. Tem muito parque temático, tem Disney, tem Universal, tem uma lista completa. Você gosta de montanha-russa, você gosta de passeio, você gosta de mini-golf, de golfe de verdade. Você gosta de tênis, você gosta de... Música ao vivo. Música ao vivo, enfim. Tem muito entretenimento, muito lazer. Esse foi um lado positivo que eu vi comparando aos lugares que a gente já morou. Que foi a Espanha, como eu falei para vocês. A gente morou 15 anos na Espanha antes de vir para cá. E o Brasil também, que a gente já morou no Brasil. E não tinha tanto entretenimento pensado assim para criança como aqui. Não só para criança, mas para os adultos também. Alguma coisa a acrescentar ou assina embaixo? Não, assina embaixo. Tá completinho. Acho que tá bem explicadinho, né? E o último ponto das nossas impressões morando um ano aqui foi... Outro ponto que tem o negativo e depois tem o positivo que eu vou falar para vocês também. E com certeza a Cláudia vai acrescentar em algumas coisitas. Que é a comida. A comida aqui nos Estados Unidos. É possível comer coisas saudáveis? Sim. Verdura, fruta, saladinha, tudo que você gosta? É. Mas a gente sentiu uma diferença talvez na qualidade, pode ser, da comida ou... Pode ser. Tanto da... Eu não sei da... Agora eu descobri o que o americano come. É. Porque para mim o americano come o hambúrguer. É muito fast food. Toma café, cereais, bacon e não sei o que. Exatamente. A não ser que eles almoçam. Tipo, porque no mercado você encontra tudo. Mas tipo, qual a comida específica deles assim? Até agora eu não consegui definir, né? A gente notou isso que é muito fast food. Acho que tem tudo, né? Pelo fato da vida ser muito corrida, você acaba comendo fast food e não tem como fugir. Dá para comprar a comida saudável? Dá. A gente compra, né? A gente come isso em casa. Mas a gente come mais fast food, coisas assim, aleatórias do que o normal. O sabor da comida ou da carne é a qualidade... Não sei se qualidade ou sabor, mas tem alguma coisa diferente que ainda não convenceu a gente. A gente continua buscando comidas que a gente gosta aqui. O frango tem outro sabor, né? É uma coisa que eu não consigo... Nada me convenceu. A carne, o sabor da carne não me convenceu. O frango, que era uma coisa que a gente comia muito na Espanha. É uma coisa que eu já deixei... Não sei, daqui a pouco eu não vou comer mais carne na minha vida. Pronto, né? Nem carne, nem frango, nada. Mas é o sabor... As frutas parece que são menos saborosas, né? As frutas, para mim, as frutas não tem doce. Não sei. Pode ser uma coisa particular minha, mas de uma maneira geral. Falando assim, né? É o meu ponto de vista, né? Tipo, não é generalizando. Tem muitas pessoas que vão falar assim... Não, a fruta daqui... Quem mora aqui vai falar... Não, a fruta é boa aqui, não sei o que. Tá falando besteira. Mas é o nosso ponto de vista, né? Então, eu pelo menos acho que as frutas não tem doce. Às vezes eu falo... Meu, mamão não tem... Cadê o gosto do mamão que eu tô tentando sentir até agora? Não sinto o gosto, não tem doce. A carne... Por mais que eu tempere a carne... Eu sempre tô inventando tempero diferente. Fala, meu, não pegou gosto. Então, fala, meu, não entendo. Mas é isso, mas é de gosto, né? Em contrapartida, falando de comida, tem o lado bom. Nem tudo... Eu ia falar, nem tudo são flores, mas nem tudo são... Espinhos. Nem tudo são espinhos. Aqui a gente encontra muita comida brasileira. Isso é muito bom, porque a gente na Espanha não tinha esse acesso à comida brasileira como aqui. Aqui você faz assim, você encontra pizzaria brasileira, é calabresa, é catupiry, é coxinha, é risole, é quibe, enfim. Bolos, comida caseira. Bolos brasileiros, aquela pegada brasileira mesmo de bolo, de brigadeiro, de beijinho, de... Enfim, é muito bom. Tem gente que vive disso também, né? Vendendo comida, né? Vendendo comida, vendendo lanche e tal. Você encontra tudo aqui do Brasil. É manicure do Brasil, é quem corta cabelo do Brasil, é... Aqui é um Brasil 2, né? Porque tudo que você precisar, quem mora no Brasil, vem pra cá, não vai sentir falta. Vai ter tudo. Vai ter em questão de comida, até mercado, né? Vai no mercado brasileiro aqui, encontra de tudo. Em questão de saúde e tal, vai encontrar de tudo. Mas é... É uma coisa que eu passava à vontade na Espanha, era pizza, né? Eu ficava anos sem comer pizza de calabresa e aqui... A gente se quiser come toda semana, né? Mas também... É. Isso é muito legal. Tanto a comida brasileira como brasileiros. Você encontra muitos brasileiros. Eu já acho que a Flórida é o lugar onde tem mais brasileiros dos Estados Unidos. Tem muitos também, acho que Massachusetts, Califórnia. Enfim, tem um pouquinho em todo lugar, mas aqui eu acho que é recorde. Eu não olhei números, mas é muito. A gente encontra brasileiro no mercado, encontra brasileiro no médico, encontra brasileiro no veterinário. Enfim, todos os lugares. Isso é uma coisa legal. Só morando como trabalhando também, né? Enfim, essas são as nossas impressões depois de um ano morando aqui nos Estados Unidos. Coisas que a gente foi vendo ao longo desses meses e tá passando aqui pra vocês compartilhando. Mas lembrando também que muita coisa que eu falei aqui negativa ou não tão boa, ela tem a contrapartida, né? Em alguns casos, como por exemplo, a Cláudia tava falando da... O distanciamento, as pessoas serem reservadas. O lado bom disso, que a gente sentiu aqui, é aquela coisa da privacidade. Se você gosta de privacidade, aqui as casas não tem muros, as janelas não tem grades e nenhum vizinho se intromete na sua vida. Nenhum vizinho... Você não vê ninguém olhando de fora pra dentro. Quando você sai, você tem uma privacidade total aqui. Esse lado é agradável, se você gosta. Mas depois tem outro lado. Tem os dois lados. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Tem o lado flores e o lado espinhos, como a Cláudia falou. É, porque que nem... É legal, por exemplo, isso que você falou, de não ter muro. Então as pessoas têm o seu espaço, o vizinho não vai ficar olhando pro teu quintal, não vai ficar... Ê, vizinho, tô bem? Vai fazer o que hoje pra comer? Não tem aqui, não tem. Não tem isso. Mas em contrapartida também, o lado negativo fala... Poxa, mesmo que você passa ali e cumprimento o vizinho, você não sabe o nome do teu vizinho. Eles vão ficar puxando assunto com você. Até porque as casas aqui também... De forma geral, eles estão falando dos americanos, né? Eles são muito reservados. Então, de certa maneira, é uma coisa um pouco solitária, de certa maneira, né? E as casas aqui ficam sempre fechadas, né? É. Quando o calor... Essa é outra coisa. A gente nem sabe se tem pessoas na casa, mas tem gente na casa. Mas dá a sensação de que tá tudo vazio. É que você sempre vê as casas fechadas. Como faz muito calor lá fora e todas as casas têm ar-condicionado, então todas as casas fechadas, normal, ter as portas fechadas, janelas fechadas. A gente nunca abriu uma janela aqui em casa e a gente vê que as pessoas também não abrem. Não é comum aqui. A gente tem esse costume, acho que até da Espanha, né? Porque eu lembro que eu já li até comentário na Espanha, assim, porque... Não a janela, mas a cortina. Mas é por questão de privacidade, que é uma coisa que eu... Mas lá a gente abria pra entrar um ar, né? Sim, e já na Espanha era o contrário, era muito frio, então não dava pra ficar deixando aberto o tempo inteiro por privacidade. Mas aqui é por questão que o clima é quente demais, né? E engraçado que quando eu morava no Brasil já era diferente. Era porta aberta, 15 horas por dia, o vizinho passa na porta, E aí, vizinho, eu ia tomar um café, e aí, uuuu... E entra todo mundo, nem toca a campainha. Tipo, aqui é o 80, o Brasil é o 8 aqui é o 80, não tem nada a ver com nada. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se quiser que a gente faça mais vídeos no estilo desse, falando mais sobre Estados Unidos, vida... Você tem que bater papo aqui, vamos bater papo. Relacionamento, qualquer coisa que vocês quiserem, que a gente não costuma compartilhar muito. Mas se vocês gostarem, a gente traz mais isso aqui pro nosso canal, tanto do YouTube, se você está assistindo no Facebook ou no Instagram. Combinado? Se chegou até aqui, já deixa um like no vídeo. Pra eu saber que você assistiu o vídeo inteiro, porque esse vídeo deve ter ficado longo, pra eu saber que você foi fiel e assistiu até agora, escreve nos comentários, Estados Unidos Style, pra eu ficar sabendo. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! 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 Fui!